Fala galera do canal LGA, bora pra mais um evento de reputação, lugar 12, fase 3, missão 5 galera, bora lá Dragão azul nível 10 galera, bora lá Olha a pista, vai ter que fazer o percurso todinho Galera, toma cuidado pra não bater Vai com cuidado E esses carros tem hora que os bichos aceleram pra caramba Deixa eu gravar um vídeo anterior aqui pra vocês Acabei que isso foi perder Os carros andaram doido pra caralho Acelerado daquele modelo Eu com esse carro não consegui descansar eles Vocês sabem que esse carro é o mais rápido do jogo Então não sei o que aconteceu Aí eu apaguei o vídeo E tô gravando novamente pra vocês Já estão aqui Estão correndo Mas se eu correr demais Olha lá que eles fazem Desfazem Quando vocês batem Aí a gente vai voltar a pegar a chavinha Que é onde que eles passam Da gente Na corrida mesmo Não consegue acompanhar não Cheguei galera Cheguei galera É isso aí galera É isso aí galera Mais uma missão concluída Até o próximo vídeo Fica com Deus Ó a arma Desbloqueada É Recompensa desbloqueada Vamos lá dar uma arma Vamos ver aqui Vamos ver aqui Como é que ela é Solta umas bombas nela Não sei que é que aparece gente aqui pra você Mostrar as coisas não aparecem Tipo umas bancas Tipo umas bancas Tipo umas bancas Opa É isso aí É isso aí Depois eu vou mostrar melhor pra vocês galera O modelo que ela tá Até o próximo vídeo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau